A Ediane, como receber a vacina de alergia, sinusite, entra com uma alergia? Olha, Ediane, quem já é paciente nosso, a gente está mandando a vacina, tá? Por correio, por correio não, perdão, por motoboy. Quem toma as doses de reforço ou precisa tomar as doses imunizantes, nós estamos já agendando a ida de um enfermeiro com um motorista. Então o enfermeiro vai com o motorista, dois dias na semana, vai na casa do paciente e faz a aplicação da terapia. Se você não é paciente, você precisa ligar para a telemedicina, que foi um procedimento autorizado pelo Conselho Federal de Medicina desde o dia 19 de março de 2020, e o nosso médico vai poder lhe orientar, pelo menos para tirar essa agonia que você está sentindo. A gente desencoraja você ir na clínica nesse momento, tá? Nós desencorajamos. Nossa clínica precisa ficar aberta, porque ela é uma clínica de imunizações, nós vamos receber um quantitativo grande de vacina de gripe, de pneumonia, então todos nós estaremos disponíveis lá para vacinar, mas a gente desencoraja o máximo possível de pacientes estarem presentes na clínica. Se realmente você estiver passando mal, vá na clínica que nós vamos atender com o maior prazer, mas vá com máscara, tá? Tapando direitinho a sua face, vá com álcool em gel, a 70, tá? Chegue lá no local, você vai abrir a sua mão assim, e nós vamos colocar álcool em gel, a 70 em você, álcool em gel não, perdão, álcool líquido, igual a esse aqui, um borrifador, ok? E você vai entrar dentro da nossa clínica e pedimos que você mantenha um metro de distância entre pacientes. O que é um metro de distância? São três passos, você vai dar um, dois, três. Então é isso que é um metro de distância, que é uma distância justamente segura, para que você seja atendido de forma segura e completa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, liga para 99374-2042, que um dos médicos vai poder lhe ajudar e lhe dar a melhor conduta nesse caso. Vamos lá, Daniel.